O Cunha tá chegando agora, tá chegando agora! Cadê o Lobo? Fora Cunha! Vaza Temer! Encerrada a votação! Vaza Temer! Vaza Temer! Vaza Temer! Fora Cunha! Fora Cunha! Fora Cunha! Não vem a votação! Não vai ter golpe! Não! 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 O parecer está aprovado O parecer está aprovado O Fidel é o presidente da defesação O Fidel é o presidente da defesação Aprovada A pessoal da segunda volta O professor do Fidel é o presidente da defesação Ainda pretende ter a defesação Para haver perdido a oportunidade Nada mais azeite da defesação Agradeço a presença Está encerrada a sessão Abertura Abertura